O que é uma anistia, senhor presidente Ivo Cassol, senador de Rondônia? Anistia seria para o caso, por exemplo, se o senador Blairo Maggi tivesse uma multa por desmatamento ilegal de 500 mil reais e ele estivesse então com problemas na sua propriedade e, de repente, ele recebesse uma grande notícia, senador Blairo Maggi, o senhor não deve mais essa multa. E aí o senador Blairo Maggi poderia perguntar ao seu interlocutor, mas o que é que eu tenho que fazer para que eu possa ficar livre da minha multa? Absolutamente nada. É uma anistia ampla, geral e restrita. Isso é uma anistia, que inclusive também não seria proibido. A anistia existe na lei, senador Blairo Maggi, é para ser dada. Foram anistiados torturadores, foram anistiados aqueles que praticaram atos terroristas. Quantas anistias fiscais foram dadas por este país? Quantos, quantos aqueles que cometeram barbárie por esse mundo afora, líderes políticos, foram anistiados pelo Brasil, mas não é o caso. Não é o caso do Código Florestal. Poderia ser anistia, que não teria nenhum pecado, mas não é anistia. Nós temos três tipos de produtores, senador. Três tipos de produtores que poderão ser enquadrados de forma diferente no Código Florestal. Primeiro tipo de produtor. São aqueles agricultores que desmataram a sua propriedade quando a lei permitia que assim o fosse. Vou dar o exemplo do Cerrado do Tocantins. Cerrado que tem em Goiás, Cerrado que tem em seu estado Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que também tem uma pequena pontinha em Rondônia. A Reserva Legal foi criada, senador Bairro Maggi, em 1989. E nós sabemos todos da história linda deste Brasil, começando com Alisson Paulinelli, ainda no governo militar, que abriu o Cerrado Brasileiro, que desenvolveu o Cerrado Brasileiro, iniciando em 1974 até 1979. Senadora Cátia. Assim que eu terminar, senador. Quando a senhora sentir a vontade, eu quero fazer uma parte. Eu vou lhe dar uma parte assim que eu terminar meu raciocínio, com o maior prazer e alegria. Portanto, essas pessoas, todos nós sabemos pela história do Brasil, que o Cerrado Brasileiro foi desmatado entre 1974, na década de 70, até 1985. Portanto, quando criou a Reserva Legal no Cerrado, os produtores já tinham desmatado as suas áreas. Então, estes agricultores estão punidos, multados injustamente. A multa tem que ser extinta imediatamente. A lei não pode retroagir para prejudicar. Isso está na Constituição. Esse é o primeiro tipo de produtores. Obrigado. Obrigado.